Me levou, mas hoje estou aqui Onda do mar, me levou E eu resisti Vem correndo, me abraça e me beija Vem me dar Vem me dar todo chamego Vem correndo, me abraça e me beija Vem correndo, me abraça e me beija Vem me dar Vem me dar todo chamego Vem correndo, me abraça e me beija Vem Felipe Vem, vem, vem Chamar, chamar Vem provar do meu encanto Vem dizer que eu não sou tanto, meu bem Onda do mar, me levou Me levou, mas hoje estou aqui Tô aqui Onda do mar, me levou E eu resisti Vem, 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 vem Vem correndo, me abraça e me beija Vem me dar todo o seu tempo Vem correndo, me abraça e me beija Rapaz, voltei aqui, voltei aqui no YouTube e parece que tá tudo funcionando. Tem alguém com microfone com... Ah, já sei o que é... Ei, ei Ah, é no som da gente lá, né? Tá certo Voltei, parece que tá tudo bem aqui no YouTube, viu? Parece que agora não tá travando mais não Massa Tem um pedido aqui Eu vou aproveitar e vou cantar pra Verena Já vi que Verena Carvalho tá na área E teve outra pessoa que pediu essa mesma música Deixa eu ver quem foi que pediu essa música Peraí Carina Brandão Carina Brandão Rapaz, tá rolando um... Alô Alô Não, um retorno Eu achei que tava rolando um retorno aqui Mas tá rolando um Vamos lá Verena pediu essa música, tá? Vou cantar uma música minha De Manuca Almeida E lalado Tudo que você tem não é seu Tudo que você guardar Não lhe pertence Nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu Tudo que você guardar Pertence ao tempo que tudo transformará Só é seu Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá Tudo aquilo que você escondeu Tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar E tudo aquilo que você não percebeu Tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Só é seu Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá O beijo que você deu É seu É seu É seu beijo O beijo que você deu É seu É seu Yeah Tudo que você tem Tudo que você tem não é seu Tudo que você guardar Não lhe pertence Nunca lhe pertencerá Tudo que você tem não é seu Tudo que você guardar Pertence ao tempo que tudo transformará Só é seu Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá Tudo aquilo que você escondeu Tudo que não quis mostrar Deixe que o tempo com o tempo vai revelar E tudo aquilo que você tem não é seu E tudo aquilo que você não percebeu Tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Só é seu Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá O beijo que você deu É seu É seu É seu beijo O beijo que você deu É seu É seu Yeah Israel O beijo que você tem não é seu O beijo que você tem não é seu Só é seu Aquilo que você dá 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 Valeu, neném Neném, você tem abraço para mandar para alguém aí? Fale no microfone mesmo legal As minhas duas filhas E minha esposa Elas estão assistindo? Sim, sim, Kátia Kátia, Juliana e Bruninha E você, Filipeta Tem abraço aí? Boa, muita gente Eu não lembro de todo mundo Não? Vou deixar para minha mãe Vou deixar abraço para minha mãe Para a família toda Estão assistindo a live? Provavelmente sim Deixe o sobreaviso lá no Instagram Massa Às vezes eu pedi para todo mundo Para dar tempo de todo mundo se organizar Ficar em casa Organizar um cooler Uma cervejinha E você E você, Ed? Tem abraço para mandar para alguém aí? Como é que está? Um beijão para minha mãe Para meu filho Como é o nome da sua mãe, Ed? Dona Alzira Dona Alzira Beijão, Dona Alzira E Ana, né? Ana Cristina Dona Ana Emanuel Massa Beleza Gente, eu vou começar aqui nos pedidos Que foram feitos previamente, tá? Aqui, tem aqui Deixa eu ver o que é que tem aqui Minha palavra Quem pediu foi Lena Carvalho dessa vez Vamos fazer minha palavra? Tá na mão aí? Tá na mão, Filipeta? Tá na mão Tchau 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 Tchau, tchau. Mudei o sexo da palavra, passei a manhã na praia, transformei sonhos porque amanhã vou dormir. Mudei o nexo da palavra, passei de manhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra sente o frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Minha palavra sente o frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Mudei o sexo da palavra, passei a manhã na praia, transformei sonhos porque amanhã vou dormir. Mudei o nexo da palavra, passei a manhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra sente o frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. Minha palavra sente o frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som e o som do meu coração vem da água do mar. E o som do meu coração vem da água do mar. Da água do mar. Ei, ei, ei. Da água do mar. Da água, vem da água do mar. O som do meu coração, toda emoção tem o seu som. Cada gota um arrepio e a palavra sente o frio na água do mar. Da água do mar. Olhei a palavra. Da água do mar. Da água do mar. Quando eu vejo a menina, passei a manhã no ar. E o seu coração de roseira serena no ar. Quando eu vejo a menina, passei a vadear no ar. E o seu coração de roseira serena no ar. Tua rosa vermelhinha está sempre em meu olhar. Tua boca vermelhinha está sempre em meu olhar. Tua boca vermelhinha está sempre em meu olhar. Tua boca vermelhinha de paixão a latejar. Deus a dingara penetra em cada manhã no ar. E não há quem resiste ao chamego. Tua boca vermelhinha está sempre em meu olhar. Tua boca vermelhinha está sempre em meu olhar. Tua boca vermelhinha está sempre em meu olhar. Quero vermelhinha está sempre em meu olhar. Incrível, meu irmão Pô, que maravilha, que felicidade estar com você aqui, viu, velho E depois de um ano, tem que tratar Verdade Maravilha Olha, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Clício Que mandou duas garrafas Imagine, Clício mandou vídeo de Portugal Em plena pandemia, ele conseguiu um portador E mandou duas garrafas de vinho Que hoje eu não vou beber esse vinho, não Vou beber com Carol aqui Carol não está aqui hoje Então, o vinho está guardado para eu tomar com Carol Não vou Vocês Só se vocês vierem na próxima sexta de novo, tá? Quero mandar um abraço também para a prima do meu pai Minha prima segunda, socorro Que está lá na Paraíba, em Patos Toda a turma, toda a minha família da Paraíba Aquele beijão lá, Elisa, Beta, todos vocês, tá? Quero mandar também um abraço para a Shirley A esposa de Vandinho Que está com a galera de Maceió Estão se despedindo, estão voltando para a Lagoas amanhã Mas estão com ela hoje, curtindo a live Mandar aquele abraço também para a Walter Lá na capital do Ceará Valtinho Um grande abraço ao meu amigo Érico Érico e Lucimar Um grande abraço para vocês Bete e Nonato também E tem uma turma aqui Que é Ieda e Geomar Dois amigos muito queridos Eles estão com Fred, Luiz e TT César Araújo e Adriana Elano e Daniela Um grande beijo para vocês, tá? Tem um pedido aqui de Zé Fernandes Que eu queria que você cantasse, Negão Que é uma música de Sivuca Que é Feira de Mangai Você faz? Você vai fazer na guitarra ou no clarinete? Vou de clarinete Vai de clarinete, tá bom Vamos lá Estou a ficar esperando você, viu? Deixa o Felipe pegar o clarinete Pode puxar? Pode puxar, vá Mandamento aqui Dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três O mundo de Ró é rei de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque, alegre em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar quiser saio correndo pra feira dos pássaros E foi posso voando pra todo lugar Tinha um vendinha no canto da rua Onde um manganheiro ia se animar Toma uma picada com lambuaçada E olha pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canto da rua Onde um manganheiro ia se animar Toma uma picada com lambuaçada E olha pra Maria do Juá Cabresto de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pavinho de candeeiro, panela de barro Menino, eu vamo embora, tenho que roçar Se achar o meu roçado que nem vou de carro Opa, gata me anra se não quer me levar Tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zépa de pucina fazendo renda E o ronco do polo e sem parar Pois é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zépa de pucina fazendo renda E o ronco do polo e sem parar Oi! Parada cardíaca, irmão Não tem ensaio, nós não ensaiamos Estamos aqui na ousadia tocando essas músicas Na ousadia, é isso aí Deixa eu ver o que é que tem mais de pedido Vou seguir aqui na lista prévia Carol não tá hoje aqui pra anotar Então eu vou As músicas que pediram aqui eu vou tocando, tá? Ai, rapaz Vamos de 8 a 80 aqui, eu vou tocar uma música Eu acho que eu podia ficar no clarinete mesmo Quem pediu foi minha amiga Betina Betina, tocar pra você aqui Minha rolagem parou aqui no Instagram Nem sei quem tá falando comigo, quem não tá Deixa eu ver, ó Tecnologia é um negócio que Às vezes, né? Quem pediu essa canção foi Betina Betina Vamos lá Tu és Divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Por Deus esculturada E formada com o ardor Da alma da mais linda flor De mais ativo ou louco Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante de luz Formada numa tela deslumbrante dela O teu coração Junto ao meu lanceado Fregado e crucificado Sob a rosa e a cruz Do arfante peito teu Tu és A forma ideal Estátua magistral Ó alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo coração Sepultas o amor O riso a fé A dor Em sândalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor És Lá-te a estrela És mãe da realeza És tudo enfim Que tem de belo Tudo resplendor Da santa natureza Perdão Se ouso confessar Eu hei de sempre amarte Ó flor Meu peito não resiste Ah meu Deus Quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Em esperar Em conduzir-te um dia E aos pés do altar Jura Aos pés do onipotente Em prece comovente De dor E receber a unção De tua gratidão Depois de remir Meus desejos Em nuvens De beijos E de te envolver Até meu padecer De todo Fenecer Rolou uma notinha de baixo aí também Não rolou? Descarada aí Não foi? A última não foi? Não acho Poxa, já toquei Bruno, acabei de tocar Minha palavra agora Rapaz Acabei de tocar Como é que é? Mais tarde eu toco Minha palavra de novo Tá, Bruno? Bruno Mota Que pediu Pediu uma música aqui Que eu gosto muito de tocar Vou tocar agora Pra Bruno Mota Uma música de gordurinha Tá no meu repertório Que é Aurora O nome da música é Aurora Analfabeta Deixa eu dar mais uma bicadinha No escocês aqui Rapidinho Ninguém garante que é escocês, né? Porque tem muito que vem do Paraguai Né, Filipeta? E a gente não tem Esse critério todo Assim pra julgar, né? Eu dei uma bicada no escocês Mas posso estar dando uma bicada No Paraguai Né, pode vir lá de feira De Santa Feira Aguai, né, Ed? Tudo acontece Ed, quando começou a tocar comigo Logo no comecinho, assim Teve um dia que A gente tocava ali no Tom do Sabor Você já tocou no Tom do Sabor? Eu não Não? Você? Na época ainda era O telespectador Quantos anos você tem mesmo, Filipeta? 29 29 É isso aí Tá tudo certo Aí Ed é pontual Mas nesse dia ele demorou muito pra chegar, né? Quando ele chegou A gente tava no camarim Tinha um corredor assim E ele já veio se batendo De parede em parede, assim Que misericórdia Eu tô mentindo, filho? É mentira minha? Não, é Com certeza Aí eu disse assim Rapaz, Ed tá em água Aí ele chegou No camarim O camarim era pequenininho Bateu logo aquela ferdentina, né? De álcool, né? Incensou o camarim todo Não foi, Israel? Aí eu disse assim Meu filho O que é que houve? Você tá embriagado? Tá? Aí ele disse assim Tive uns problemas em casa Tô bem Uas e outras Não vou negar Eu estou alcoolizado Como se desse pra negar, né? Aí ele disse assim Mas não se preocupe Eu não vou comprometer Em nada o seu show Vou tocar legal É, rapaz E tocou legal mesmo Não foi, neném? Você lembra desse dia? Eu lembro Eu acho que foi a única vez Que você tocou nesse estado Comigo, viu, Ed? Verdade No mais, você foi ficando Durante o show Principalmente Sob a influência negativa De Raimundo Nova Eu conheci Uma morena lá em cascadura Grande criatura Mas não sabia ler Tampouco escrever Ela era gostosona Bonita e cheia da nota Mas escrevia gato com Jota E saudade com C Ela me disse outro dia Que tava doente Sofrendo dos trombos Eu levei um tombo E quase caio pra trás Ela fala Aribu Arioprânio E motocicleta Me disse Eu adoro feijoada completa Neném preto Ela é rada demais E certo dia Eu vi um O Bordado em sua blusa Perguntei Querida Qual é a razão Desse O Bordado na sua camisa Ela falou Meu nome começa com O Querido E eu perguntei de cara Seu nome é Ofélia Não é miséria Ela disse Não Porque seria Eu disse Por nada É Olga Não Odete Não Odesina Otávia Fui mandando Todas que me lembrava Com O Ela disse Não é nada disso Eu vou dizer meu nome Meu nome é Aurora Sou filha de Orineu Eu conheci Uma morena toda boa Lá em cascadura Grande criatura Mas ela não sabia ler Era igualzinha a você Era gostosona Bonita e cheia da nota Mas escrevia Gato com J E saudade com C Ela me disse Outro dia Que tava doente Sofrendo do estrombo Eu levei um tombo E quase caio pra trás Ela fala Aribu Arioprânio E motocicleta Me disse Eu adoro feijoada E caruru Nesse sexta-feira santa Eu adoro Pra mim tem que ser completo Ela é errada Demais Que certo dia Eu vi de novo Aquele ó Bordado em sua blusa E eu disse Querida Você tem uma chance De se redimir Eu perguntei seu nome Você mandou uma pedrada Ela disse Eu não joguei pra ela Nem ninguém Eu disse Então repita Essa porra desse nome Que eu sei que você vai errar de novo E não deu outra Ela respondeu Meu nome é Todo mundo tá ligado? Aurora Sou filha de Orineu Aurora Filha de Orineu Manda a Filipeta Aurora Filha de Orineu Aurora Filha de Orineu Ai, 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 ai Aurora Cadê a gargalhada? Sou filha de Orineu Ah, eu tô vendo que minha filha tá aqui na live Paulinha Meu amor Beijo, meu amor Te amo Paulinha Não sei se Silvinha tá Gustavo Nunes Cláudio Cláudia ou Cláudio Coutinho Neto Sem óculos não dá pra enxergar nada Andréa Cardoso Amélia Helena É Cláudia Coutinho Neto Pimentel Ieda Rodrigues Que legal, que massa Ó, Bete Bete Nonato Mel Fernandes Evanilson Mendes Clarissa Maltes Tá sempre aqui Siddhartha Nunes Que maravilha Maravilha Vamos lá Tem pedido aqui de vocês? Tem pedido de vocês? Eu tenho um monte de pedido aqui Vocês querem pedir alguma música? Não? Então vou cantar uma que Amélia Helena me pediu, tá? Aqui Já cabe uma afinadinha nesse violão aqui É o ar-condicionado, viu gente? João Gilberto tinha razão O ar-condicionado vai mudando Aqui Essa canção quem pediu foi nossa amiga Amélia Helena Pianista Trabalhou muitos anos com o balé do TCA Ela e meu amigo Odeval Matos Irmão do meu parceiro querido Olival Um beijo pra você Amélia Muito bom ter você sempre com a gente Chega de tentar De simular E disfarçar e de esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor E me entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais É me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desviginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Rompendo Tomando, rasgando em meu corpo E então eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando Gritando Feito louco Alucinado E criança Sentindo meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Nascendo Nascendo Rompendo Tomando Rasgando meu corpo E então eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando Gritando Feito louco Feito louco Alucinado E criança Sentindo meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode Coração Maravilha Tem uma criatura aqui Tá sempre conosco aqui É Liz É Liz Eu não sei cantar Bandolins Nem adianta você pedir mais Me perdoe Tá? Eu canto outra coisa Peço outra música Mas Bandolins Eu não sei De Oswaldo Montenegro Vou ficar devendo essa Tem alguém aqui que pediu Não me lembro agora Quem foi que pediu Pediu pra ele tocar frenesi Eu adoro Não tocava essa música Agora Depois da Da morte de Ademar Eu comecei Eu tirei ela assim Mais ou menos Pra poder homenageá-lo E Tenho sempre cantado Vamos fazer? Em dó maior Vamos fazer? Você lembra dela? Filipe Você tá com cada efeito Bonito de guitarra aí Carol tava aí mais cedo Se não me engano Eu vi Carol aí Mas acho que ela não tá mais não Deve tá curtindo É que ela tá curtindo Merecidamente O feriado Frenesim balançando a massa Haja furia no trio Quando a banda passa Soltando fumaça De vapor a mais de mil Menina da cor da prata Corre não É quando o toque do agogô É quando o toque do agogô Chama a galera pra dançar Ao som do fumaça Ao som do fardo do tambor Um fremaché barbarizar Brilha no mentir calor O sol O sol O sol O sol Frenesim balançando a massa Haja furia no trinta Haja furia no trio Quando a banda passa Soltando fumaça De vapor a mais de mil Menina da cor da prata Gata Gata se confunde em flor Lance de magia Graça e alegria De um brilho fuda a cor É quando o toque do agogô Chama a galera pra dançar Ao som do fardo do tambor Um fremaché barbarizar Brilha o sol Sentir o calor Oh, 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 oh O sol Vai de limpe! O sol É quando o toque Não dá nem É quando o toque do agogô Chama a galera pra dançar Ao som do rufado tambor Um frebaixé barbarizar Brilha o sol, sente o calor Cante comigo! O sol Frenese balançando a massa Frenese balançando a massa Frenese balançando a massa Eu fui! Frenese balançando a massa Maravilha! Suingueira, hein? Que beleza! A gente já pediram aí, ó Merengue do flerte Massa! Deixa eu ver o que é que tem mais aqui Tem que atender os pedidos da galera que pediu antes também, né? Previamente Cadê Carol? Apareceu aí? Não tá não, né? Tá vendo não Rubinho Simões Filho Rubinho é o cara também Tá sempre com a gente Denilson, né? Denilson, um grande abraço pra você Massa! Luciana Lopes Fernandes Ah, é Lu Metzger É da família de Mel É irmã de Mel E de Zé Um rapaz Guilherme Véforte Pediu uma música Do Arco da Velha Meu irmão Ele tirou do fundo do baú Que é O Velho e a Flor Eu me lembro de ouvir essa música Quando era menino Minha mãe Adorava, né? Toquinho e Vinícius E eles cantavam essa música Por céus e mares eu andei Vi um poeta e vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Eu, ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho como a flor assim falou O amor é o carinho É o espinho Que não se vê em cada flor É a vida quando Chega sangrando A bela em pé da laje de amor Por céus e mares eu andei Vi um poeta e vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho como a flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando Chega sangrando M Undo aberta em pé da laje de amor Tchau, tchau O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando chega sangrando a perna em pétalas de amor É tudo parada cardíaca, não adianta Está aqui no Instagram uma amiga muito querida nossa Sei que todos vocês têm um carinho muito especial por ela Virgínia Fernandes Beijão, Virgínia Virgínia Se Nova estivesse aqui, eu tocaria para a Virgínia a música A do Brega, né? Quero você Quero você Mas hoje, como eu sou mais bem comportado que Nova Eu vou tocar uma música minha Minha com três parceiros, né? Luiz Galvão, nosso mestre dos novos baianos Que eu tenho orgulho de ser parceiro Tito Baense E meu inesquecível parceiro Manu Calmeida Vou cantar Olhos de Gude Para a Virgínia Tá bom? Vamos lá, peraí Vou dar uma picadinha no Paraguai Vandinho, rapaz Vandinho estava assistindo a live aqui Tanta gente que gostaria de ver essa live assim, né bicho? Ao vivo Ele foi dormir Cadê? Olha o lugar dele, a cadeira dele vazia ali Foi dormir Nessa hora está dormindo na rede ali É isso mesmo Vamos lá Olhos de Gude Se alguém me amar como eu Não é alguém Sou eu Tudo isso porque Deus lhe fez E não há quem mude Corpo e violão Olhos de Gude Corpo e violão Olhos de Gude Corpo e violão Olhos de Gude Corpo e violão Animas, deixe-me ser Saiba reinar no território eu Deixe palpitar dentro do peito E com amor Tenha-me todo Lugar de amor Lugar de amor é canção Lugar de flor é jardim Eu queria ser você só pra dizer sim Eu queria ser você só pra dizer sim Se alguém lhe amar como eu Se alguém lhe amar como eu Não é alguém Sou eu Tudo isso porque Deus lhe fez E não há quem mude Corpo e violão Corpo e violão Olhos de cu de corpo e violão, olhos de cu de corpo e violão Ame, mas deixe-me ser, saiba reinar no território eu Deixe optar dentro do peito e com amor, tenha-me todo Lugar de amor é canção, lugar de flor é jardim E eu queria ser você só pra dizer sim E eu queria ser você só pra dizer sim Eu queria ser você só pra dizer sim E eu queria ser você só pra dizer sim E eu queria ser você só pra dizer sim E eu queria ser você só pra dizer sim Eu vi gente falando aqui, lembrando das nossas contribuições A gente tem feito essas apresentações Graças a Deus temos esse palco virtual E eu tento fazer desse palco o melhor possível O melhor som possível, a melhor imagem possível Tenho tentado trazer sempre amigos pra cá E revezando os músicos Pra que todos possam, nesse momento, receber algum cachê Nesse momento que nós não estamos tocando Eu me sinto muito feliz de poder dar essa oportunidade A meus colegas e ter a oportunidade de tocar com esses grandes músicos Então, quem quiser contribuir com o que puder Se puder, que eu sei que tem muita gente que está também sem grana nesse momento Sem trabalhar E eu faço questão de deixar os links abertos pra quem quiser ver Mas quem puder contribuir conosco No que for possível Pra que a gente continue tendo semanalmente um cachê Pra mim, pra os músicos que tocam comigo aqui Eu agradeço muito Os dados estão aqui E eu vou até deixar ele um pouquinho mais Agora, nesse momento, os dados um pouquinho mais visíveis Está vendo? Quem puder contribuir Quem quiser fazer transferência A conta está ali E quem quiser fazer um Pix, que é super prático É o CNPJ da minha empresa Está ali escrito, ali na tela de vocês Está bom? E o pessoal do Instagram está vendo aqui embaixo No comentário que está fixo aqui Muito obrigado pelas contribuições de todos Que têm chegado pra nós Vocês têm contribuído bastante Muito obrigado mesmo, de todo o coração Vamos lá Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer Quer cantar alguma música? Como é que você está aí? Vamos lá A gente, essa galera é massa mesmo A gente teve o link quebrado Estávamos com o público bom Mas a galera já voltou Temos agora, no momento, 248 acessos Aqui, mas quase 100 aqui no Instagram Estamos com o público bom Graças a Deus A tribo popzinha é campeã, meu irmão É fiel mesmo, não tem erro Rapaz, o filho de Fátima Valentim Que é meu xará Ele pede cada música Filipeta, ele pediu Alvorada lá no morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Alvorada Que tom está esse aí? Alvorada lá no morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Ele pediu uma outra Que é linda também Deixa eu ver seu toque Linda Te sinto mais vela Te fico na espera Me sinto tão só Ai O tempo que passa Em dor maior Bem maior Linda No que se apresenta O triste se ausenta Trouxe a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ah, tô vendo um cara aqui, ó Guto Guto pediu uma música bonita também Deixa eu ver se eu vejo aqui qual é Super Homem, a canção De Gilberto Gil, vamos tocar? Tomara que eu lembre a letra aqui Guto pediu essa música Ele tá aqui no Instagram Ai, vamos nessa Um dia Que nada Minha porção, mulher Que até então se resguardará É a porção melhor que trago em mim agora É o que me faz viver Quem dera Quem dera Pudesse todo homem compreender, ó mãe Quem dera Ser no verão o apogeu da primavera Quem dera E só por ela ser Quem dera 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 da história por causa da mulher quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória mudando como um deus o curso da história por causa da mulher da mulher da mulher yeah, 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 yeah hey, beleza que música linda, rapaz linda, né? linda demais essa música maravilha tem tanto pedido aqui gente, ó, Fábio Rocha um grande músico, baixista e mais do que tudo um amigo queridíssimo, a gente ama tocar com com Fábio, ó quando Israel falta, aquele show de Mariene Fábio Rocha tá lá grande Fabinho ele também tá tocando tanto com tanta gente que às vezes não pode, né? muitas vezes ele não pode substituir Israel e tem um garoto aí, bicho tem 19 anos que é Tauã e faz com a gente toca com a gente é gente grande, velho Tauã é gente grande menino retado mesmo tem Natinho que às vezes faz o sub de Israel tem Ivan Bastos é tanto músico bom nessa terra, né? que maravilha vamos lá ó, Jorge tá pedindo uma música aqui que eu amo, bicho Gustavo Nunes também pedindo outra que eu amo eu tô doidinho aqui porque tem um monte de música anotada e vocês vão pedindo música a galera só essa tribo popzém, meu irmão é um bom gosto incrível só pedem música boa ó, pediram aqui Trem das Cores e Bec em Bahia eu vou tocar as duas tá? vamos fazer o seguinte pega a guitarra aí e bote aquele drivezinho, tá? você tem aquele drive aí? nessa pedaleira? sim se fosse nova o drive só anda engatilhado rapidinho lá em Londres vez em quando me sentia longe daqui vez em quando quando me sentia longe dava por mim puxando o cabelo nervoso querendo ouvir selicampelo pra não cair naquela força em que vinha o camarada meu de Porto Belo cair naquela ausência de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir naquela falta de calor de cor de sal de sol de coração pra sentir tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim eu digo no baú de prata porque prata é luz do luar do luar que tanta falta me fazia junto do mar mar da Bahia cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar tão diferente do verde também tão lindo dos gramados campos de lá ilha do norte onde não sei se por sorte ou por castigo eu tenho de parar por algum tempo que afinal passou de pressa como tudo tem de passar hoje eu me sinto como se ter isso fosse necessário para voltar tanto mais vivo de vida mais vivida de medida pra lá e pra cá Felipe Guedes então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão diferente do verde, também tão lindo, dos gramados, campos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo eu dei de parar. Por algum tempo que afinal passou depressa, como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se o terido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo de vida, mais vivida dividida pra lá e pra cá. Oi, mamãe, como é gostoso, mamãe. Ah, rapaz, rolou até um rock'n'roll hoje. Tem um pedido rock'n'roll aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. É... deixa eu ver quem foi que pediu. Porque eu gosto de dizer quem foi que pediu e dedicar. É... meu Deus, cadê? Pronto. Ah, porra, meu amigo Romenilson. O cara do vinho, nosso patrocinador de vinhos. Romenilson. Essa é pra você, viu, querido? Vamos lá. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanhos Vai, Ed, vai Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi discutido é o que Se esquecemos Se a lei O que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Velho, eu fui adolescente Nos anos 80 O ano que o rock brasileiro Chegou assim Com tudo mesmo E a Legião Urbana Era a minha banda preferida Eu assisti Eu assisti um show fantástico Do Legião Na concha acústica Maravilhoso Inesquecível Adorava Ouvia demais Porra, tinha Sexo verbal Não faz meu estilo Palavras Palavras são erros E os erros são seus Não quero lembrar Eu erro também Um dia Pretendo Tentar descobrir Por que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu minto também Fecha a porta Do seu quarto Se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas Mas não, não agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do ninho Cante comigo Nelê em três Eu fui Eu fui Rock and Roll? Não, é Legião, né? Aquela música também, Angra dos Reis, né? Adorava aquela música. Mas vamos lá, vamos seguir aqui nos pedidos. Teve outro pedido ali, Trem das Cores, Caetano Veloso. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que a pandemia, entre outras maldades, ela interrompeu bem no comecinho a nova turnê de Caetano Veloso, que era Caetano, Ivan Sacerdote, e Felipe Guedes. Diga aí, Filipeta, quantos shows você já tinha marcado com Caetano? Tinha alguns, eu lembro que a gente tinha... Falei bem pertinho, velho. Lembro que a gente já tinha dado até setembro do ano passado. Tinha shows fora do Brasil já marcados, né? Exatamente. Europa e tal. Mas a gente só fez o primeiro, foi ótimo. E eu estava lá, no Teatro Castro Alba. Foi lindo, foi lindo. Foi lindo, 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 um show bonito. E vai rolar com fé em Deus, velho. Tá? É... Perdi meu guitarrista pra Caetano, mas tá tudo certo, né? Pra Caetano é covardia. Porra. Vandinho prometeu que ia ficar aqui, rapaz, botar meu uísque aqui, mas... É, eu mesmo vou ter que colocar aqui. Rapaz... O Anil tá dormindo. Você sabe que... Eu comprei uma garrafa de uísque, ele deve estar vendo aí. Raimundo Nova tomou um litro de uísque aqui, rapaz, na live que ele veio. Comprei um uísque bom retado, rapaz, tive que voltar pro Johnny Walker por causa de Raimundo Nova. Bom dinheiro, bom dinheiro. Um litro de uísque aqui. Saiu empenado da live. Vamos lá. E empenou a Jota Veloso também, né? Vamos embora. Ah, trem das cores. Trem das cores. Vai fazer de clarinete, é? Vamos lá. A franja da encosta cor de laranja Capim, rosa, chá No mel desses olhos, luz, mel de cor em pá O ouro ainda não, bem verde da serra A prata do trem A lua e a estrela Anel de turquesa Os átomos todos dançam madruga É luz, neblina Crianças cor de romã Entram no vagão O oliva da nuvem Chumbo ficando A prata atrás da manhã A seda azul do papel Que envolve a maçã As casas tão verde e rosa Que vão passando A me ver passar Os dois lados da janela Aquela num tom de azul Quase inexistente Azul que não há Azul que é pura memória De algum lugar E o cabelo preto Explícito objeto Castanhos lábios O prazer exato Os lábios Cor de açaí E aqui trem das cores Sabe os projetos Tocar na central O céu de um azul Celeste Celeste O céu de um azul Sabe quem tá aí, rapaz? Você bota um gelinho pra mim aqui, né? Quem tá aí é João Teoria, um dos maiores músicos da Bahia, uma figura maravilhosa. João Teoria tá aqui no YouTube. João, olha, eu quero dizer pra vocês, quem gosta de maniçoba, João Teoria faz uma maniçoba maravilhosa, e vende. Você pode, eu não sei se ele entrega em casa, eu fui buscar lá na casa dele em Macaúbas, porque João, ele é de Muritiba, Maragujip, é um negócio dele. Muritiba, né? E ele faz essa maniçoba que é uma beleza. Bote seu telefone aqui no YouTube, João, pra galera. Diz, olha, sou eu, João Teoria, dos canibais, trompetista maravilhoso. E todo mundo nesse momento tá precisando se virar de alguma maneira. Bote seu telefone aqui pra galera, quem gosta de maniçoba, poder falar com você. É João, é João Jesus o nome dele aqui no YouTube, ó. É isso mesmo, João Jesus. João, vou te chamar pra fazer uma live aqui com a gente também, viu? Você trazer o trompete aqui, tá? Agora tem que botar a surdina. Vou falar com o Joatã também, pra gente fazer essa live aqui juntos. Massa? Vamos lá. Porra, posso pedir uma música? Vandinho, você quer mandar algum abraço pra alguém? Chega aqui, chega aqui, chega aqui, com cuidado aqui. Esse é um cara que a gente ama, aqui ó, aqui mesmo, aqui ó, isso. Esse é um cara que a gente ama, é quem é nosso motorista, leva a gente pra todos os lugares que a gente vai tocar. Tá com a gente toda semana lá no Tívoli e é muito mais do que um motorista, já é da família. Você quer mandar um abraço pra quem, Wanda? Isso, a galera de Maceió tá curtindo essa live aí. Lá em Jacuípe. Massa, o pessoal dele lá em Jacuípe. E agora, a bonitinha das Alagoas vibrou. Você sabe a história, né? Ele atendeu o telefone na frente da gente e esqueceu que tava na frente de Raimundo Nova e da rapaziada aqui. Aí falou com a esposa dele assim, Diga, bonitinha das Alagoas. Rapaz, foi uma gargalhada geral dentro da van, dentro do carro, meu irmão. Ninguém aguentou. É como, rapaz, bonitinha das Alagoas. Estilo, hein? Aí eu só chamo de bonitinha. Cadê a bonitinha das Alagoas? É isso aí, rapaz, é muito amor. O cara é um poeta, né? O cara chamar a esposa de bonitinha das Alagoas é uma delicadeza. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, peraí. Já botei, já botei a... Já? Não, mas botei lá pra cima de novo. Eu vou pedir uma canção aqui pra Ed Carlos cantar. E essa música é de Vandinho para Shirley, a bonitinha das Alagoas. Dedica essa música pra Ana também. Aninha, meu amor? Aí, pra você. Há muito tempo que eu queria ter... Um grande amor como você Que demorou, mas chegou Em minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Você viesse, você viesse, você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha De um dia você ser minha Oh, malandrinha Tô na tua Estás na minha Malandrinha Malandrinha, malandrinha Malandrinha, malandrinha Malandrinha, malandraminha Malandrinha, malandrinha, malandrinha E demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia viesse Ser feliz assim e nem sonhava Eu não que um dia você viesse Me querer assim, pois não havia Chance alguma de um dia Você ser minha Oh, Wreck-N-O Wreck-N-O Oh, Wreck-N-O 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 Já passou em minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma de um dia você ser minha Rackenow Rackenow Rack it now, rack it now Rack it now, yeah, rack it now Rack it now, rack it now Rack it now, rack it now Rack it now Rack it now, rack it now Rack it now, rack it now 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 Grande mestre da música baiana e brasileira, um dos pilares da música brasileira, que é Dorival Caymmi. Eu vou tentar aqui, vou arriscar aqui. Ricardo Venar, que pedido maravilhoso, viu? Adorei. Não sei se você está aí na live, mas eu adorei. Dinha Morgado, grande beijo para você, Dinha. Marineide, beijão para você também. Meu amigo Guga, Guga Walla, beijo para você também, querido. Quem vem para a beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai, quem vem para a beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei, por andar andei, e todo o caminho deu no mar. Andei, andei pelo mar, andei nas águas de Dona Janaína. Quem vem para a beira do mar, ai, nunca mais, quem vem para a beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem para a beira do mar. E aí, até a beira do mar. E aí, ai, nunca mais, quem vem para a beira do mar. Amém. 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 Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Maravilha. Viva Dorival Caymmi. Rui Botelho, um grande abraço pra você, querido. Dani Fontes, Dani Faustão, grande beijo, saudade de vocês, tá? Beijão. Vamos lá? Tem pedido, vocês não pedem música, velho? Tem uma música que eu gostaria de pedir. Aí, garoto. Uma música sua. Diga. Dois Alguéns. É, Dois Alguéns. Isso não é um pedido, isso é uma pegadinha. Será que eu sei, velho? É dó maior, né, que a gente toca, né, Israel? Acho que sim. Essa música, assim, eu vou contar a história da sua música. Eu tava gravando num estúdio, gravando um jingle com meu amigo Momó, e embaixo do estúdio de gravação tinha um estúdio de ensaio. E quem tava ensaiando lá era meu querido Jao, Jao Peri, Jao. Que é meu amigo há muitos anos e a gente nunca tinha feito nada de música junto, né? Aí ele soube que eu tava lá e subiu. Disse, Leão, porra, que bom você tá aqui, eu tô com uma música que é a sua cara, velho. Aí cantou a música, né, o comecinho. E a música tinha esse verso Dois Alguéns, né? O amor de Dois Alguéns. E eu disse, poxa rapaz, isso tá doendo no meu ouvido. Esse Dois Alguéns, Jao. Ele, eu sei que tá errado, mas não tá errado. Porque a língua é uma ciência viva. A gente inventa a palavra que quiser, velho. Você é muito cartesiano, Leão. Se liberte. Rapaz, mandou essa assim pra mim com todo carinho, né? Mas mandou. Olhei pra cara dele e disse, velho, você tá certo. Se você quer falar Dois Alguéns, vai ser Dois Alguéns mesmo. E nós fizemos a música, terminamos a música juntos lá. Eu, Jao e Mamó, né? Moisés Souto. São três Alguéns. É, foram três Alguéns. Se quiser dormir, durma. Peraí, desculpe. Fá, né? Se quiser dormir, durma. Se quiser sonhar, sonhe. Quando acorda, conte pro seu bem. E o sonho se multiplica. O sonho vai além. Esqueci a letra, né? O amor de dois Alguéns. Vida, coração te quer tanto. Cola aqui no meu canto. Pontas do teu colarai. Vem, vento. Vem, vento. Beija a flor na janela. Traz o cheiro bom dela. Baila pra me embalar. Se quiser dormir, durma. Se quiser dormir, durma. Se quiser sonhar, sonhe. Quando acorda, conte pro seu bem. E o sonho se multiplica. E o sonho se multiplica. O sonho vai além. Se quiser andar, ande. Se quiser amar, amém. Quando acorda, conte pro seu bem. E o sonho se multiplica. O amor de dois Alguéns. Vida, coração te quer tanto. Cola aqui no meu canto. Pontas do teu colarai. Vento, beija a flor na janela. Traz o cheiro bom dela. Baila pra me embalar. Vida, coração te quer tanto. Cola aqui no meu canto. Contas do teu colarai. Vento, beija a flor na janela. Traz o cheiro bom dela. Baila pra me embalar. Se quiser dormir, durma. Se quiser sonhar, sonha. Barba 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 Beto Santana, rapaz, o cara toca bem, canta bem, toca um reggae assim, melódico, sabe? Canta bonito mesmo. Como é? Você quer? Falou em reggae. Quer um reggaezinho? Bora. O nosso avisa lá em reggae, né? Vamos embora, vamos embora. Teve outro pedido aqui, rapaz? Foi Lena pedir uma música aqui que é linda, que é essa aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. É... Morena de Itapuã... Como é? Como é que é? Areia de Itapuã? Areia de Itapuã... Areia... Morena de Itapuã... Morena... Saudade de Itapuã... Me deixa... Tá errado, velho. Saudade de Itapuã... Poxa... Me deixa... Ó vento que faz cantigas, nas folhas do alto do coqueiral. Ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã. Me jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã... Coqueiro de Itapuã... Livrei... Coqueiro... Areia de Itapuã... Areia... Morena de Itapuã... Morena... Saudade de Itapuã... Me deixa... Me deixa... Me deixa... Me deixa... Ave Maria... Vamos simbora... Vai no reggae... Vamos no reggae que Israel pediu... É o cara do reggae... Beto Santana, esse reggae é pra você... Peraí... Bora que eu fui no Paraguai... Avisa lá que eu vou chegar mais tarde... Vou me juntar a um lodo que é da alegria... É denominado de vulcão... O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo... Em menos de um minuto em segundos... A nossa gente é quem me fez, é quem mais dança... Os gringos se afinavam na folia... Os deuses enfocando todo encanto... O tamasso, rataplantes e tambores gratificam... Quem fica não pensa em voltar... Afeição, a primeira vista... O beijo pra tom que não vai mais soltar... A expressão do rosto identifica... Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh... Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh... Avisa lá que eu vou... Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh... Avisa lá que eu vou... Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh... Avisa lá que eu vou... Um grande abraço pra Marquinho de Cavalho... Grande pianista, grande amigo... Bruno Cartacho, beijão pra você... Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar a um lotum que é da alegria É denominado de vulcão O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo Em menos de um minuto em segundos A nossa gente é quem me diz, é quem mais dança Os gringos se afinavam na folia Os deuses invocando todo o encanto Os estandores gratificam Quem pica não pense em voltar Afeição à primeira vista Um beijo batom que não vai mais soltar A expressa do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou avisa Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, mamá, fica A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Vim Joaninha, vou cantar sua música, viu Jerusalém, Irayem Jerusalém, Irayem Jerusalém, Getem Alfa Blonde Jerusalém, Irayem Jerusalém, Getem Peguei o trem do amor A Jerusalém Na mala não levo a dor não E nem cabe no trem Cantando e dançando eu vou Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus, é músico também Canta Bahia Reggae Nian Big Plus para você, meu rei Canta Bahia Reggae, não Rabi vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Ô naná A alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei que me ligue lá e você não vai negar Me ligue lá e você não vai negar Fogo na Babilônia Essa é para os maconheiros Para você é de Carlos Peguei o trem do amor A Jerusalém Na mala não levo a dor nem E nem cabe no trem E nem cabe no trem Cantando e dançando eu vou Vou para o além E o anjo condutor É músico também Canta Bahia Reggae Nian Big Plus para você, meu rei Canta Bahia Reggae now Rabi vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora A alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei que me ligue lá e você não vai negar Me pegue lá e você não vai negar É de Carlos Cantando para os maconheiros da Bahia É de Carlos E aí, meu irmão? Você já largou? Há muito tempo Ah E Zé e Corne Tá amarrado em nome? Filipeta, eu vou lançar um desafio para você A perna tá se eu larguei também? Não Não, porque eu sei que você não largou Olha, bem no microfone aqui Bem pertinho do microfone Se eu pudesse, eu botaria o meu aí para você Para você cantar bem alto Mas a gente não pode ficar nesse vai e vem de microfones Eu gostaria de fazer uma entrevista agora Com um grande maestro da música baiana Você não disse quem é não, velho? Não É porque, sabe o que é, velho? Filipeta é um grande imitador Só que ele fica assim procurando história Eu boto ele no esparro e ele cai Nos bastidores Nos bastidores Tá, então tá bom Ele só vai imitar nos bastidores Você é fuleiro, viu, Filipeta Não tem nada de mais você imitar o cara Não tem nada de mais, velho O cara ia ficar lisonjeado com você Não, não quer, rapaz Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui para André Barreto Meu amigo querido Eu não sei se ele tá na live ainda André Barreto Tá lá em São Paulo Ele pediu uma música maravilhosa Duas músicas maravilhosas Eu vou cantar uma delas Que é de Nelson Cavaquinho E Guilherme de Brito Uma dupla de gênios Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor E os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou o espinho E seu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Vou fazer outra de Nelson Cavaquinho O sol O sol há de brilhar mais uma vez A luz A luz Há de chegar aos corações Do mar Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer Vai Felipe! Amém! 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 É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O mundo só Há de brilhar mais uma vez A luz Iluminar os corações Do mar Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente Maravilha Fura olho Ed Carlos sabe muito bem disso Que ele já foi vítima de fura olho O fura olho dele fica sempre aqui na live Né? Você gosta irmão Você gosta Deixa o cara lá Deixa o cara aqui Que é o cara do nosso amigo Tá aqui Mas furou seu olho Sem saber Ele foi usado Pela sua ex Mas tudo bem Então Felipe tá se acabando aqui Rapaz Como diria Jorge Faró Adora gatilhos E ele chegou no camarim e falou Eu sou arisco Mas tudo bem Aí Nelson Carvaquim Tinha namorada E o talarico chegou E tal Furar o olho E vacilou Lá no Deixou no quarto Uma carteira de cigarro Que era justamente A carteira de cigarro Que esse cara fumava O cigarro A marca que ele fumava E por ironia Era uma marca que existia antigamente Quem me contou isso Foi Nelson Aires Maestro Nelson Aires Chamada Amigo Imagine Era o nome do cigarro Amigo Primeiro que cigarro Amigo de ninguém Ainda mais Esse cigarro Desse fura olho E tal E aí Nelson Carvaquim Fez essa canção Que é assim Porque o cara Chamou ele pra conversar Aí ele Na conversa Da conversa dos dois Ele fez esse samba aqui Que eu vou fazer Voz e violão Pra vocês ouvirem bem a letra E depois vocês vêm comigo Presta atenção Já sei A notícia Que vens me trazer Os seus olhos Só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É da marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Amigo Como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Já sei Já sei A notícia A notícia Que vens me trazer Os seus olhos Só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É da marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Amigo Como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Já sei Muito amigo Eu queria ter deixado para você aqui Mas são tantos pedidos Que a gente Vamos tocar mais Diga, 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 Filipe Tem a ver Tem a ver, né, Filipe E Quero uma Você vê como ele fala Ele foi tão inteligente na letra Que ele fala A marca do cigarro Mas já é Falando do cara também O cigarro deixado em meu quarto É da marca que fumas Confessa a verdade Não deves negar Amigo Como eu Jamais encontrarás E a letra Linda, a melodia Linda, linda, linda Tem uma gravação linda De Paulo Moura Linda, né Tem uma galera Que está em Houston, Texas E está aqui Curtindo a gente Um grande abraço Lise Lise do Tivoli Nossa querida amiga Também um beijo para você É tanta gente Alexandre Caran Meu amigo Quem mais está aqui Nena Pereira Pedindo sonhos de peninha É linda essa música Vou cantar Sonhos de peninha Linda, linda, linda Richard Metzker Pedindo uma música animada Agora Eu vou Eu vou O que vocês pedirem É um toque, irmão Vamos fazer sonhos aqui Bora, espera aí Rubinho está pedindo Uma música de seu Vavá Eu vou cantar sonhos E faço uma de seu Vavá E falo de seu Vavá também, tá Tudo era apenas Uma brincadeira E foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força Amarrada no seu passo Vi que sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Brotar dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção Quando a canção se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Só quero que você se encontre E ter saudade Até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim E eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais O que eu tenho Amém. Amém. Espero não, você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Amém. 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 Feliz constelação Reluz no corpo dela E tricolou colar As de maracatu No azul de Zanzibar Ali meu coração Zumbiu no gozo dela A mina aperta a minha mão Alá meu monliú No azul da estrela No azul da estrela A mina aperta a minha mão Alá meu monliú No azul da estrela Aliás Passada a coisa azul Meu monliú É muito mais Que o azul de Zanzibar Paraguru No azul da estrela No azul da estrela É No azul de Jezabel No céu de Calcutá Feliz constelação Zumbiu no gozo dela E tricolou colar As de maracatu Fala tiara De Zanzibar Ali meu coração Céu flor Zumbiu no gozo dela A mina aperta a minha mão Alá meu monliú No azul da estrela No azul da estrela A mina aperta a minha mão Alá meu monliú No azul da estrela Aliás Passada a coisa azul Meu monliú É muito mais Que o azul de Zanzibar Paraguru No azul da estrela No azul da estrela É No azul de Jezabel No céu de Calcutá Feliz constelação Zumbiu no gozo dela Ai tricolou colar Colou colar Ai tricolou colar Colou colar Ai tricolou colou colar Colou colar Ai tricolou colar Colou colar Aprovisado mesmo esse final Ed, vou pedir pra você cantar mais uma Uma música que é sucesso no meu canal do YouTube Todo mundo gosta que você canta, Ed Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu te dar a primazia Pro bem e pro mal, primeiro chão na baía Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu te dar toda a magia Tudo pro bem e pro mal, primeira mão na baía Primeiro carnaval, primeiro velourinho também Que Deus deu 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 Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus ensina, Deus dá a primazia Pro bem e pro mal, primeiro chão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Pro bem e pro mal, primeira mão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu 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 Fala, menina, que Deus dá, que Deus deu Menina, que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá Maravilha, adoro essa música Rapaz, vocês três, vocês tocam um daqueles regs de Gil, tipo Extra Ou A Raça Humana, coisa assim, vocês tocam? A gente pode ir A letra quer um pouquinho Ah, então tudo bem Porque tem um monte de pedidora, eu quero aproveitar Tem uma pessoa que tá aqui, vamos pensar nisso, tá? Porque tem uma pessoa que tá aqui ainda, eu acho que ela tá aqui O nome dela aparece ali, Pijô Aninha Mas o nome dela, na verdade, é Patrícia Lopes Patrícia Lopes, se você estiver no Instagram, me dê um toque aí Que eu vou cantar a música que você pediu que eu cantasse E dedicasse para Fernan E Eda, a música que você pediu pra cantar Pra que eu cantasse também pra Ijaumar Eu vou cantar, tá? Vou cantar Mas deixa eu fazer logo essa aqui Não sei se ela ainda tá aqui Eu vou tentar aqui, viu? É por aí, né? Porra, tá feio, não dá? É, tá aqui Caso sério Caso sério Pensando em nós dois A meia-luz A meia-luz A sóis A toa Você e eu Somos um Caso sério Ao som de um bolero Doze dupla Românticos de Cuba Livre Visto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois A meia-luz Cada um na sua Perdidos na cidade No ar Empapuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia-luz A sóis A toa Você e eu Somos um Um Caso sério Pensando em nós dois Ao som de um bolero Doze dupla Românticos de Cuba Livre Visto quente Sanduíche de gente Rapaz, com esses músicos aqui eu vou até amanhã de manhã Vocês já se tocaram que já tem duas horas e quarenta de live? Rapaz, tá tão gostoso que nem parece Vocês querem continuar? Por mim até de manhã Rapaz A galera não arredou pé não Não arredou pé não Tá firme aí a galera Já tivemos Nessa segunda transmissão já tivemos Mil oitocentos e trinta e dois acessos diferentes Uma semana sem cessar Eu vou fazer uma brincadeira aqui Essa guitarra tem um som assim de Semi-acústica Tem? Nessa pedaleira Bote um dó maior pra mim que eu vou te pegar É na pegadinha mesmo Essa canção É pedido de Ieda Minha amiga Ieda Para o grande amado dela Igelmar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida De tudo a meu amor Quem sabe a morte Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que seja infinito Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Tem lá e costa pediu O meu amor de Chico Guilherme Wefford pediu Vida boa Marcos pediu Eu trago em mim dois corações Um que é do mar E um das manhãs Fernanda Alencar pediu Que eu cantasse sambas de roda Iaia Maravilha Patrícia Adriana pediu Iaia Maravilha Jaqueline pediu Alguém me avisou Tem tanto pedido aqui ainda Gente, eu não sei o que faço Não sei mesmo Israel, você vai ao banheiro? A cerveja pede o seu preço Então vamos fazer outra romântica Dessa assim Eu e você Diga aí uma, vá Vou tocar uma música aqui Para meu amigo A Guga, o Alata A gente ficou todo molhadinho Ou seja, ele se mijou Vou tocar uma música aqui Para meu amigo Zé Fernandes, tá? A insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Um amor tão delicado Um amor tão delicado Ah, meu amor tão delicado Um amor de cabeça Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vem Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoar Vem a Nenem Preto Para a gente fazer Nossas saideiras Gente, muito obrigado Muito obrigado Pela presença de todos A despeito de Ed estar querendo tocar Até de manhã Não sei se eu aguento não, tá? Quero dizer para vocês também Que nesse domingo Eu vou participar de uma live Como mediador E vou tocar também Na Felica Que é o festival literário Da editora Caramore Caramore, né? Caramore, eu acho que é Caramore Eu e Targino Gondim Vamos fazer uma homenagem Ao meu grande parceiro Eterno parceiro Manuca Almeida, tá? Amanhã eu dou uma Eu dou uma divulgada nisso aí Eu e Targino Gondim juntos No domingo Acho que 5 horas da tarde Amanhã eu divulgo, tá? Esse domingo agora O que é que a gente faz aqui? Eu posso pedir uma música? Faça na guitarra Rapaz, Targino Gondim Toca com a gente assim De vez em quando no carnaval, né? Moreno Veloso É que é todo ano Com a gente no carnaval E Targino No último carnaval Que a gente tocou Que foi 2020 Targino trouxe essa música Do chiclete com banana Rapaz, eu adorei Que é É só o maior Bate aí, só o maior Posso sentir Chego a tocar na sua mão O deimperolete Olharam lá A beleza da lua Me faz ganhar teu coração Por que será Que a noite é tão linda como você Olhar no mar Olhar no mar A beleza da vida Me deixa tudo acontecer Daqui do alto Clareou, clareou Vambora, Lelinha Vamos junto Menina, a vida tem o amor Ai, ai, ai Vambora, Tiaia Madrugada já clareou Clareou, clareou, Dr tô do alto 有點 Não sei a letra direito, velho Eu enrolo pra caralho Que a noite é tão linda como você Olhar o mar Os mistérios da lua E deixar tudo acontecer Cante comigo, neném Daqui do alto eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero Me desespero Oi menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Clareou, ioi, ioi Oi menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioi, ioi, ioi Desculpa Maravilha, gente Gente, muito obrigado Muito obrigado mais uma vez Pela presença de todos Israel e Ed Estão sempre vindo aqui Na nossa live E hoje a gente contou Com essa participação Especialíssima Desse músico Que a gente admira tanto Que pra mim é É difícil você falar assim Mas é um dos Vou dizer que ele é um dos maiores Da geração dele Sem dúvida Vocês viram aqui ele tocando Guitarra e clarinete Mas sem brincadeira Ele toca baixo, bateria Percussão Trompete Tá tocando trompete agora, né? Mais ou menos, né? Tô arriscando as notinhas Tá É um multi-instrumentista Um cara nesse astral De uma família Ele tem pedigree Uma linhagem de músicos É verdade Quem é seu avô? Meu avô Maestro Vivaldo Conceição Seu pai Rayala Rayala Grande nome do samba da Bahia Quem é seu tio? Gabi Guedes e Augusto Conceição Gabi Guedes e Augusto Conceição Grandes músicos Maravilhosos Gabi Guedes, então Eu sou fã Gabi Guedes é um Sei lá É um negócio Sabe um Parece um iogue Um, né? É um negócio diferente ali É uma energia maravilhosa É filho de Oxalá? Gabi? Não tem pra onde correr É isso aí Gente, muito obrigado Israel Ed Vandinho Obrigado pelo apoio Obrigado a todos vocês Ainda dá tempo de colaborar com a gente Tá Por favor, colaborem Os dados estão aí Muito obrigado Vamos fazer nossas saideiras aqui Fazer aquela canção Que é uma homenagem à irmã Dulce Que eu fiz com o mestre Jaime Sodré Um grande beijo Mariana Moreno Um grande beijo Marineide Um grande beijo pra vocês Que eu fiz com o professor Jaime Sodré Em homenagem à irmã Dulce Que ela interceda por nós Nesse momento difícil Tá Bem-vinda 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 Venerável mãe dos pobres A bondade cristalina Divina, divina, divina Carregada de esperança E do amor que ilumina Na vida não haverá sofrimento És o remédio pra nossa dor És o reflexo da mão de Deus Nosso Senhor Anjo bom da Bahia Vem nos ajudar Dá-nos a paz Dá-nos a paz A doçura da flor Dá-nos a benção Ó santo irmão Dulce Do seu amor Bem-vinda 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 Venerável mãe dos pobres A bondade cristalina Divina, divina, divina Carregada de esperança E do amor que ilumina Na vida não haverá sofrimento És o remédio pra nossa dor És o reflexo da mão de Deus Nosso Senhor Anjo bom da Bahia Vem nos ajudar Dá-nos a paz A doçura da flor Dá-nos a benção Ó santo irmão Dulce Do seu amor Bem-vinda 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 Venerável mãe dos pobres A bondade cristalina Divina, divina, divina Carregada de esperança E do amor que ilumina Segura aí Glória a ti Nesse dia de glória Glória a ti Redentor que há cem anos Nossos pais conduziste a vitória Pelos mares e campos baiãs Nessa sagrada colina Nessa sagrada colina Mansão da misericórdia Dá-nos a graça divina Da justiça e da concórdia Glória a ti Nessa altura sagrada Glória a ti És o eterno farol És o guia És senhor Sentinela avançada És a guarda imortal Da Bahia Vamos cantar juntos? Nessa sagrada colina Mansão da misericórdia Dá-nos a graça divina Da justiça e da concórdia Da justiça e da concórdia Muito obrigado gente Muito obrigado pela participação de todos Pela contribuição de todos E até sexta-feira que vem Grande abraço Muita paz pra vocês Muita saúde Tudo de bom Muita paz pra vocês Muita paz pra vocês Muita paz pra vocês